É, que bom! Dadi! Dadi! Ai, que saudade! Endira! Endira! A casa está muito vazia sem você! Ah, já chegamos já! Parei, eu vou descansar um pouco. Su, eu vou lá em seguida. Que saudade que eu tava de você! Vamos dançar pra Dadi? Não pode dançar, nem tocar música hoje. Por quê? Porque Dadi está pensando. Dadi, por que tá tão quietinha? Não quer nem ver os presentes que nós trouxemos? Dadi está triste? Você fez muita falta, Arax. Nós encontramos aquele chancar no templo. E nenhum homem desta casa teve a coragem de enfrentá-lo. Eu tive que virar as costas, sair, porque tem orgulho. Nenhum dos seus irmãos tem mais. Mãe, a fila na estrangeira ligou para a Arax. Eu mesma falei com ela. Ligou duas vezes procurando com o Arax. Não é? E disse que estava retornando a ligação dele. Que ele tinha deixado muitas mensagens na secretária dela. Surya, isso não é verdade. Raja não quer mais falar com ela. O que é mais? Ele me contou. Ela ligou para ele quando nós estávamos em Dubai. Ele falou que estava casado, que não tinham mais nada para falar um com o outro. E você acreditou? Pagou que ele ia, Surya. Por que não haveria de acreditar? Ele me contou. Eu não perguntei nada. Raja é muito esperto. Ele conta, porque se você pegar alguma ligação dela, ele tem como explicar. Fala o primeiro. Tome cuidado, Maia. Ele não esqueceu a firanga estrangeira. Ninguém aqui vai contar isso para você, mas eu conto. Eu sei que ele não esqueceu. Vamos, diga. O que foi que ela falou? Eu queria falar com o Arax. Eu falei que o Arax tinha se casado, que estava viajando com a esposa. Ela perguntou se ele estava feliz, se estava tudo bem. De que? E eu disse que ele estava muito feliz. Com você e também porque ia ser pai. E ela? E ela? Ela disse que não importava. Que mulher nenhuma ia tirar a raja dela. Ah, é babá. Ela falou isso? Pois vamos ver. Feranga estrangeira nenhuma vai tirar a raja de mim. Ouviu bem? Nenhuma. Liguei, Kiara. Liguei sim, mas... Mas foi só uma vez. Só? Uma vez? E você acha pouco? Porque ele me ligou. Ele me ligou duas vezes, aí eu atendi e ele não falava nada. Você falou da gravidez? Não. Não. Não tive chance. A mulher dele estava com ele. Eu ouvi a voz dela. Sabe quando você percebe que a pessoa está constrangida? Fica falando coisas para outra pessoa escutar. Ah, Kiara. Foi por isso. Foi por isso que ele falou do casamento, claro. Duda, eu só quero saber se a gente mantém esse contrato com o seu opache ou se você vai jogar tudo pro alto. Porque se você contar dessa gravidez pro raja, adeus apartamento, adeus carro, adeus pensão. Compreendeu bem? E aí eu mesma vou até o seu opache e devolvo tudo. Ou pelo menos vou até ele e digo que estou me retirando de cena. Compreendeu? Não, não. Eu sei. Eu sei que eu não posso falar nada. Deixa. Mas me conta. Como é que foi a noite? Bom... A Ilana e o Cesar levaram o seu opache. Agora se levaram pro hotel ou pra casa deles, isso eu já não sei, né? Você sabe como aqueles dois são alunos.